Ele traz informações agora sobre a operação da Polícia Civil contra empresas laranjas por fraude ao ICMS, né Fred? Exatamente, só pra concluir aí, o Magno falou, eu rupiei tudo aqui das falas dele, a mão falou bonito, né? Agora eu vou trazer a minha notícia assim, a delegada inclusive comigo aqui, uma operação complexa que tá só no começo, que pode trazer mais desdobramentos, por enquanto não houveram aí prisões, mas muito material recorrido nesse instante pra continuidade dessa operação. Boa noite, doutora. Boa noite, sim, a investigação é complexa, né, nós chegamos à identificação de pelo menos três empresas, né, criadas de fachada, né, através de sócios que são laranjas, que não possuem qualquer laço financeiro, ou seja, são constituídas realmente pra sonegar o imposto. E a finalidade da criação dessas empresas seria exatamente falsear a origem desse produto, né, realmente tirar a atribuição a quem é devido o pagamento do imposto. Com a deflagração da operação nós conseguimos apreender, né, basta documentação, computadores, celulares, que vai ajudar não só na individualização da conduta de cada um dos envolvidos, como também na identificação dos reais proprietários dessas empresas, como vocês estão vendo aí, são empresas de fachada, não tem nada lá no local, isso já era esperado, porque realmente são criadas apenas para a emissão dessas notas fiscais inidôneas, acobertando a comercialização desses grãos, porque na verdade não é o real comerciante, quem está realmente vendendo esse grão. Então, ao final, nós estaremos com essas pessoas individualizadas, para que elas sejam responsabilizadas pelos tributos sonegados. Como eu falei, é só o começo, né, doutor? É só o começo, né, até o momento, nós chegamos à cifra de 2 milhões, mas ao final das investigações, nós acreditamos que esse número de sonegação possa subir. Delegada, muito obrigado, parabéns pelo trabalho da senhora, de toda a sua equipe, bom descanso. Obrigada. Magno, Fernanda. Magno, Fernanda.